Oi pessoal, tudo bem? Essa semana a gente viu a historinha da menina bonita do laço de fita e a nossa atividade vai ser com a coelhinha da história. A professora Leilane e o professor Marcos vão ensinar como montar a brincadeira e o professor Michael vai ensinar como jogar. Papel sulfite, tesoura, lápis de cor, cola, fita, crepe, tampinha de garrafa pet, um copo qualquer. Então pra fazer essa atividade vocês vão pegar um pedaço de folha de sulfite, não precisa ser muito grande, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar a coelhinha preta da história. Desenhei aqui a coelhinha, eu usei então como molde pra fazer o desenho uma tampinha de garrafa, né? Então eu só contornei em volta a tampinha, tanto pra cabeça como pro corpinho. Aí depois eu só acrescentei o rosto, os olhinhos, os dentinhos. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai recortar esse desenho. Terminei aqui de recortar a coelhinha e agora a gente vai fazer o que? Vai pegar uma tampinha de garrafa e vai colar essa coelhinha na tampinha. Aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar um durex e vou passar em volta da cabecinha dela. Colei bastante durex, ó, então ficou assim, ficou prontinho. Então agora a gente só vai o que? Esconder ele embaixo dos copos. Bom, a atividade vai se realizar da seguinte maneira. Vocês vão pegar três copos iguais, tem que ser iguais, na mesma cor, mesmo formato, certo? Não pode ser transparente, tem que ser um que... os copos tem que ser de uma forma que a criança não veja onde tá o coelho, certo? E você vai colocar o coelho em um desses três copos e vai embaralhar. Vai embaralhar e a criança tem que acertar aonde foi que você colocou o coelho, certo? Se ela vai tirar e vai ver se acertou. Se não acertou, ela vai colocar de novo, você vai embaralhar e ela vai fazer tudo de novo. Vai tentar tirar até ela encontrar, certo? Depois pode se inverter. Então, dessa vez, a criança vai colocar o coelho dentro do copo e você, pai ou mãe, ou responsável, ou quem estiver brincando com a criança, é que vai tentar encontrar aonde está o coelho, ok? Essa é a atividade da semana, espero que vocês gostem, que vocês participem e até a próxima aula.